Só o amor para acalmar numa hora dessas. Tô vendo aqui que você tá recebendo apoio. Qual é o curso que você fez? Enfermagem. Primeira vez que você faz vestibular? É. Como é que tá esse coração aí? Não sei explicar. Não sei. Muita expectativa e... não sei, não sei. Qual a importância do namorado nesse momento? É fundamental. O jeito que ela tá nervosa, ela vai ficar sozinha aqui. Ajudou bastante. Agora a gente tá esperando. Tá todo mundo confiante. Vamos ver. E antes mesmo da divulgação oficial dos aprovados no processo seletivo, o PROCEL, e no programa de ingresso seriado, o PRIZE, os nomes dos primeiros lugares. Sérgio conquistou a maior nota do PRIZE. Ele foi aprovado em Medicina. Todos os primeiros lugares foram do mesmo curso. O mais concorrido do vestibular 2016 da Universidade do Estado do Pará. Que batalha, hein, Sérgio? Foi muito pesado. É muito difícil. É muito difícil. Os três anos porque eu fiz pelo PRIZE. Mas o convívio foi muito difícil. E aí, quando tu escuta teu nome no vestibular, é uma sensação, assim, de alívio, de dever cumprido. É muito bom. Sérgio é o filho mais velho de dona Luciana. É emoção que nem o nascimento de um filho. Você é a primeira vez, o primeiro em tudo. É o primeiro filho fazendo vestibular, sendo aprovado pela primeira vez. No curso que ele sempre, desde que acabou o ensino médio fundamental, sempre optou por esse. E, graças a Deus, ele conseguiu. Estão com os radialistas e explosão de alegria, emoção. É hora de agradecer depois de anos de esforço. Fazer vestibular, cara. Quanto anos tentando? Quanto anos tentando? Seis anos tentando. Eu nunca pensei que esse já fosse... Obrigada, meu pai. Obrigada, senhor. Obrigada, meu pai. Pode chorar. Qual foi o curso, querida? Falei o dia noturno. Meu sonho. Quantas vezes tentando? É a primeira vez que eu não passei no FPA. Nem não se zoou nem nada. Se sujar. Você passou em quem? É, ciência da religião. E se sujar agora, não tem problema. Não. Como é que vai ser a festa? Vai ser muito louco, muito trigo. Estou muito feliz, muito mesmo. Foram 3.408 aprovados. Apenas 12 vagas não foram preenchidas nos cursos de ciências naturais em física no município de Redenção e em música. Um ponto bastante positivo foi a grande aprovação dos alunos da rede pública de ensino. Eles correspondem a 66% dos aprovados no Procel e a 48% dos calouros do Prise. Esse aumento crescente da inclusão de alunos de escola pública, ele é um fator positivo porque a universidade, nesse ponto, ela cumpre o seu papel social de formar esses alunos para o mercado de trabalho. Quem não passou ainda tem esperança. Há alunos aprovados tanto no Procel quanto no Prise. No curso de medicina, nós temos 11 candidatos nessa situação. Então serão 11 vagas de medicina que virão para a repescagem. Depois da festa, claro, os novos universitários precisam ficar atentos. É o período de pré-matrícula, que é no dia 2 e 3 de fevereiro, na qual eles vão imprimir a ficha de pré-matrícula. Deverão juntar os documentos e ir ao site da universidade, que é o www.uepa.br, para ver os dias das suas matrículas.